Atualização do estoque da loja de Camanducaia, olha só, vou mostrar pra vocês desde o carro que tá aqui na rua, que é um HR-V na cor cinza, daqui a pouco a gente vai guardar ela lá dentro, HR-V cinza, ano 2017, o interior clarinho, tá vendo ó, carro sensacional, depois nós partimos aqui pra um Volkswagen Gol na cor cinza, HB20 também cinza, mas um outro tom de cinza, aqui nós temos um Cruze na cor branca, Fiat Uno 2013, difícil de achar esse carro, olha só que sensacional, e pra fechar a nossa rampa, um Argo prata, já finalizando a nossa rampa aqui de hoje, beleza? Então vamos lá pra dentro agora que já tem duas motos ali te esperando, a começar pelas duas motos, nós temos aqui uma Honda Bros, 150 cilindradas na cor vermelha, e também temos uma Bros, só que agora na cor preta, e aí, qual das duas você prefere? Já aqui, já aqui as opções de carro pra vocês, tá? Antes de mostrar o estoque que está ali no pátio, eu vou mostrar a nossa vitrine, que aqui é a nossa vitrine, aqui é a nossa rampa, e logo no primeiro veículo aqui, nós temos um Virtus Comfort Line 200 TSI na cor azul, tá bom? Muito bonito o carro, é um sedã aí sensacional, que está disponível pra vocês, olha que bonitão, tem também ó, um Onix LT, modelinho novo com apenas 46 mil quilômetros rodados, olha que top esse carro pessoal, esse daqui ó, versão turbo, 1.0 turbo, Ah, e você fala, Fabiano, prefiro picape, cabine dupla, então nós temos aqui, Volkswagen Saveiro Cross, na cor preta, olha o interior dela, apenas 50 mil, 101 quilômetros rodados, 5 lugares, 5 lugares, não é 4 não, tá? 5 lugares, e vamos pro próximo aqui, que é a HR-V, lembrando que a HR-V tem aquela cinza lá, que eu mostrei agora há pouco, e também tem essa aqui na cor vermelha, aquela lá é 2017, essa aqui é um pouquinho mais nova, se eu não me engano, 2019, é isso mesmo, ano 2019, essa daqui, e aí, qual das duas vai te levar pra passear, você e sua família? A vermelha, a vermelha, ou a cinza que tá lá fora? Aí você que vai escolher, e a saveira econômica, hein? Aí o Polo, esse daqui pessoal, novinho, 2023, Polinho 2023, vou mostrar pra vocês aqui dentro, ó, carro sensacional também, um pouquinho rodado, 45 mil quilômetros rodados, câmbio manual, olha só que sensacional, tem também Onix, aí tem Polo 2019 TSI aqui, isso daqui é Comfortline também, assim como aquele Virtus lá, mesma cor, então tem a opção sedã e a opção hatch, desse belíssimo carro com motor turbo, e mais duas opções de hatch pra você, tem o Argo branco, tem o Ford Ka prata, outro Argo ali na frente, então três opções de hatch, aqui na loja de Kamandukaia. E aí eu pergunto pra você, qual desses carros, ou qual dessas motos vai te atender? Manda mensagem pra gente, fala com um de nossos construtores, e garanta o seu mais novo carro na garagem. Lembrando que temos condições imperdíveis pra você, facilitamos a entrada no cartão em até 24 vezes, você poderá pagar sua primeira parcela em até 150 dias. Quer saber mais? Fala com um de nossos construtores, e tire todas as suas dúvidas em relação a essas informações. Vem com a Vandré Veículos. Aqui você pode. Vem pra cá. Vem com a Vandré Veículos.